Meditação de recepção do sábado. Ora vem, Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Sexta-feira, 18 de outubro. Você entende o assunto do santuário? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14 Devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário apresentado nas visões de Daniel e de João. Este assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual e dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844, mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como supuséramos. Mas que Cristo entrou, então, no lugar santíssimo do santuário celestial e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a Ordem de Artaxestes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isso como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel 9, 25 a 27. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam permanecer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos, contando-se desde o ano 34 de nossa era. 1.810 anos se estendem até 1.844. Então disse o anjo, o santuário será purificado. Nossa fé no tocante às mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos era correta. Os grandes marcos pelos quais passamos são inamovíveis, conquanto os exércitos do inferno intentem derrubá-los de seu fundamento e exultar ao pensamento de que tiveram êxito, não atingirão o seu objetivo. Estes pilares da verdade permanecem tão firmes quanto os montes eternos, impassíveis ante todos os esforços combinados dos homens e de Satanás e seu exército. Muito podemos aprender e devemos estar constantemente pesquisando as escrituras para ver se estas coisas são assim. Amém. Nós possamos a cada dia estarmos estudando, estarmos buscando conhecimento nas escrituras. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, estamos aqui agradecidos a ti pelas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Muito obrigada por ter chegado a esse dia especial, que é o presente para nós. Perdoa os nossos pecados e conceda-nos o teu poder, o teu Espírito Santo e nos conceda a força para vencer a cada dia as dificuldades, as tentações e que possamos ter a fé firme e inabalável. Que estamos, que o Senhor está conosco, nos concedendo força para vencer. Fica conosco, Senhor, transforma-nos. Em nome de Jesus é que te pedimos e já agradecemos. Amém. Amém.